Carinha, tudo bem? Começamos mais um Diário dos Carinhas, né? Com o tema da alfabetização, nós tivemos uma live muito linda com a alfabetolândia, né? O mundo das letrinhas foi super divertido. Hoje nós vamos fazer a atividade 2 do nosso Diário dos Carinhas sobre alfabetização. Essa folha aqui, ó, tá escrito o seguinte. Molha o dedinho na tinta e contorne as vogais. Então, primeiro vocês vão escolher uma tinta, né? Pegue aí uma corzinha que vocês gostam. Vão molhar o dedinho dentro da tinta. E aí vocês vão contornar. Então, qual é essa primeira letrinha? A primeira vogal? A. Vai contornar a letrinha A com o dedinho. E essa? E. Vai contornar a letrinha E com o dedinho. Não deixa nada ficar em branco, hein? Contorna bem bonitinho. E essa vogal? I. O I é muito fácil, né? Contorna o I. E essa? O. Contorna a letral O também. E por último, U. Olha o U. Contorna a letrinha U também. Muito fácil, não é mesmo? Então, faz bem bonito. E vamos continuar aprendendo as letrinhas do nosso alfabeto. Tchau, tchau!